Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí! Jê Ruivo tá aí! Só bailão de monte, o whisky e camarote, os trajes enjoados, nós tá no lazer. As nave tem a Maroc, a Land Rover é top, mas hoje tá no clima, país de XT. Siroque, a Gold e a Jack, Vulcano, Azul, Doble e o Black, Trajado de Ocloto forte, de meia hora tá partindo pro Jet, Onde massa não chama atenção, olho gordo já bate o zoião, Perguntando como é possível, cortar o cordão com todo esse brilho mal. Olhado joga descanteio, só soma quem for verdadeiro, Zé Povinho só fica posado, o foco do bonde é só juntar dinheiro Pra melhorar da nossa família, coroar ter vida de rainha. É difícil, mas não é impossível, tornar o nosso sonho possível, Basta apenas acreditar, com Deus na frente a gente chega lá, E os bico que me criticou. Só bailão de monte, o uísque e camarote, os traje enjoado, nós tá no lazer. As nave tem a Maroc, a Land Rover é top, mas hoje tá no clima, país de XT. Só bailão de monte, o uísque e camarote, os traje enjoado, nós tá no lazer. As nave tem a Maroc, a Land Rover é top, mas hoje tá no clima, país de XT. Pior que a Gold e a Jack, Vulcano, Azul, Dolby e o Black, Trajado de Ocloto forte, de meia hora tá partindo pro jet, Onde passa a nós chama atenção, olho gordo já bate o zoião, Perguntando como é possível, portar o cordão com todo esse brilho mal. Olhado joga descanteio, só soma quem for verdadeiro, Zé Povinho só fica posado, foco do bonde é só juntar dinheiro, Pra melhorar da nossa família, coroar ter vida de rainha. É difícil, mas não é impossível, tornar o nosso sonho possível, Basta apenas acreditar, com Deus na frente a gente chega lá, E os bico que me criticou. Só bailão de monte, O uísque e camarote, Os trad enjoado, Nós tá no lazer, As nave tem a Maroc, A Land Rover é top, Mas hoje tá no clima, Paí de XT. Só bailão de monte, O uísque e camarote, Os trad enjoado, Nós tá no lazer, As nave tem a Maroc, A Land Rover é top, Mas hoje tá no clima, Só bailão de monte, O uísque e camarote, Os trad enjoado, Nós tá no lazer, As nave tem a Maroc,